No último dia 2 de outubro, os santistas escolheram o prefeito e também os 21 vereadores que vão ocupar a Câmara Municipal a partir do próximo ano. E assim, destaque para o vereador Kenney, do PSDB, que obteve 24.765 votos, a maior votação da história que um candidato à Câmara Municipal de Santos já obteve. E hoje ele vem bater um papo aqui com a gente para mostrar qual o impacto e qual a importância dessa votação e o que ele pretende e seus planos nesse seu segundo mandato. Um bom dia para o senhor. Surpreendeu esse número de votos tão expressivo, vereador? Olha, surpreendeu sim, com certeza. Uma responsabilidade enorme também, mas ao mesmo tempo uma sensação de dever cumprido, porque foram quatro anos de muito trabalho neste meu primeiro mandato. Então, fico muito feliz com toda essa aceitação. E todo mundo comentou a respeito das redes sociais. As redes sociais foram grande aposta sua nesse sentido. Bastaria só as redes sociais, ou isso é uma das ferramentas importantes para que um governante possa usar como forma de comunicação para a sociedade, para os seus eleitores? Não, as redes sociais foram extremamente importantes, mas para a divulgação do trabalho. Porque o que eu percebi, assim que eu fui eleito, é que a grande maioria da população não fazia ideia do que fazia um vereador. Ela não conhecia o trabalho de um vereador. Então, o que eu decidi fazer? Foi divulgar sempre o trabalho e buscar informações dos próprios munícipes, porque a rede social tem essa vantagem. Você pode estar em contato imediatamente com munícipes de qualquer região da cidade. Então, nós visitamos todos os bairros da cidade, sempre divulgando as ações, ouvindo, aguardando sugestões para que a gente pudesse aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho. Então, as redes sociais, na realidade, elas foram um canal, mas não o motivo. É, porque muitos, inclusive, comentaram que vão apostar todas as fichas nas redes sociais. A gente sabe também que, como o vereador disse, é uma ferramenta para mostrar o trabalho que é realizado. Isso aconteceu também em São Vicente, no caso do Caia Amado, que teve também uma presença muito forte em razão das redes sociais, mas não basta ser a única ferramenta. Tem que ter um trabalho por trás para mostrar exatamente isso. E no meio da campanha, depois das repercussões, o senhor teve essa votação tão expressiva. As repercussões dentro da Câmara Municipal. Teve até vereador e falou, olha, o senhor tirou uns votos nossos aí, e muitos não foram, o professor Igor, inclusive, na sessão na segunda-feira, comentou isso daí. Como é que ficou a sensação ali dentro da Câmara? Por sua vez, também, candidato do PSDB, deve-se muito ao senhor, pelo menos, pelo fato de só ter puxado pelo menos um a dois, dependendo da forma, pela votação expressiva. Olha, a repercussão comigo foi tranquila. Eu também disse com muita humildade no meu discurso, agradecendo aos meus pares com tudo que eu aprendi, com um pouquinho, com cada um deles. Fiz questão de ressaltar isso. E a repercussão, por enquanto, é algo que eu estou assimilando ainda. Ainda não caiu a ficha 100% do que ocorreu este domingo. Muito feliz, é claro, mas, ao mesmo tempo, também muito focado e determinado para poder honrar cada um desses 24.775 votos. Exatamente. Até um número muito interessante pela expressiva votação que o vereador teve. Nesse sentido, o senhor, pela votação expressiva, o senhor já vai dar posse ao prefeito reeleito, Paulo Alexandre Barbosa. Existe também a possibilidade de, senhor, situar o novo presidente da Câmara? Olha, eu não sei. A primeira sessão é presidida pelo mais votado, mas, ao mesmo tempo, nesta sessão, há uma eleição da mesa diretora. Lembrando que não é automaticamente. São necessários 11 votos da maioria para a chapa, que vai compor a presidência, a vice-presidência, a segunda vice-presidência, a primeira e a segunda secretaria. Ainda não começamos a falar sobre isso com os meus pares. A sessão de segunda-feira foi mais uma sessão de dar os parabéns e de acolher os novos vereadores eleitos, alguns que estiveram presentes na sessão, mas eu acredito que as próximas semanas serão de discussões sobre isso. Sobre esse tema tão importante que, às vezes, as pessoas confundem, mas, efetivamente, o fato de ser o mais votado não significa a garantia que vai presidir a Câmara. O único fato é que a primeira sessão, efetivamente, que o vereador Kenner estará como presidente da primeira sessão do próximo ano, obviamente. Outro dado também importante, vereador, dentro desse cenário que se impõe, houve uma mudança, obviamente, houve uma renovação da própria Câmara e, assim, os desafios também serão muito maiores, as cobranças serão maiores, até pela votação que o senhor teve. Como lidar com isso daí? O que o senhor vai mudar ou vai aperfeiçoar em relação a esse segundo mandato seu? Olha, eu acho que mudar... A gente não pode mudar o que está dando certo, vamos dizer assim, que foi aceito pela população. Eu percebi, ao longo dos anos, que a população está cansada daqueles políticos profissionais. que vivem apenas a política. Eu digo sempre, eu sou vereador durante o dia e professor durante a noite, continuo lecionando. Os meus colegas me chamaram de maluco, no sábado, véspera de eleição, enquanto estava todo mundo na rua pedindo voto, eu estava dando aula até às 5 horas da tarde na faculdade onde eu leciono. Então, eu acho que não é uma questão de mudar o comportamento. E sim, claro, ter mais responsabilidade, mas principalmente continuar fazendo aquilo que foi aprovado por uma grande parcela da população. E aperfeiçoar, claro, algumas coisas, demandas que a gente não conseguiu atender durante o mandato, até por motivos da economia que a cidade se encontra, mas sempre trabalhando com ainda mais responsabilidade agora. Outro importante detalhe, vereador, o senhor pretende cumprir os 4 anos de mandato? Ou em 2018 há uma possibilidade, até pela expressiva votação que o senhor teve, de tentar alçar novos voos? Eu não pensei sobre isso ainda. Não pensei. Apesar de ter muita gente pedindo, eu vejo diariamente na página a Keni, vem para o Guarujá, vem para Cubatão, vem para São Vicente, vem para a Praia Grande. Claro, você não pode ser vereador em todas essas cidades, mas eu ainda não pensei sobre isso. Sinceramente, ainda não. Como eu disse, eu estou ainda tentando assimilar esse domingo histórico. Não descarta, porém, qualquer possibilidade... Se for a vontade da população, não, mas primeiramente é focar nesses 4 anos de mandato e tentar fazer cada vez mais. Exatamente. É para 2020, aí sim uma tentativa para o Executivo mudar de lado? É, vai depender da Executiva, do partido. Muita gente me cobrou isto nesta eleição, lembrando que não é o candidato que escolhe. A Executiva do partido e seus membros, tanto a municipal como a regional e, às vezes, a estadual, é que decide se o partido vai lançar um candidato a prefeito, quem será esse candidato e se ele é aprovado por unanimidade ou por uma grande parte pela maioria da Executiva. Então, isso, o partido é que vai poder decidir. Exatamente. Lembrando que o vereador Kini está no PSDB, o partido do atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa e, realmente, ainda tem muito jogo, muita história ainda para acontecer e é importante aí, lembrando que, obviamente, até pela votação que o vereador teve, teve mais votos que todos os demais outros candidatos ao Executivo. Então, isso chama muita atenção, uma diferença de quase 10 mil votos a mais do que a segunda colocada, no caso, Karina Vitral. Então, foi uma votação expressiva, repetindo, 24.765 votos que obteve o vereador Kini e a gente deseja um sucesso nessa nova empreitada e aqui, o Jornal Boc News, a Boc News TV, é sempre um espaço para discussão de ideias e parabéns e sucesso. Obrigado, eu agradeço, coloco meu mandato à disposição e é sempre um prazer enorme estar aqui no Boc News. Muito obrigado e nós voltamos logo mais com a nossa programação aqui na Boc News TV.